Sérgio Cabral volta para Bangu após a gente se encontrar indícios de irregularidades na cela do ex-governador do Rio de Janeiro. A reportagem é de Rodrigo Vigar. Depois da descoberta de regalias na cadeia, o ex-governador do estado Sérgio Cabral Filho pode ser transferido de presídio a qualquer momento. Ele estava detido desde setembro do ano passado no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana, uma prisão da PM e vai ser levado para o complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Uma vistoria recente da VEP. A vara de execuções penais encontrou itens regulares proibidos na ala, onde estava a cela de Sérgio Cabral. Celulares, carregadores, anabolizantes, cigarros eletrônicos e até um caderno de contabilidade. Gastos com cartões de crédito, de débito e pedidos de comida por delivery. Toalhas personalizadas com o nome Sérgio, que seriam de Sérgio Cabral, também foram encontradas. Cabral foi levado para o BEP em setembro do ano passado e antes estava detido em Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Essa transferência de Bangu para o BEP foi determinada pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin. Ele entendeu que Cabral não podia ficar em Bangu, uma vez que ali estavam detidos alvos de uma suposta denúncia que o ex-governador pretendia fazer contra algumas dessas pessoas, alguns desses personagens, no âmbito de um acordo de colaboração premiada. O BEP é um presídio voltado para policiais militares que cometeram desvios e pessoas que têm direito à prisão especial. Sérgio Cabral Filho já foi condenado em vários processos a 407 anos de reclusão, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e muito mais. E é réu em 22 processos que tramitam na Justiça do Rio de Janeiro e também na Justiça do Paraná. Defesa de Sérgio Cabral nega qualquer tipo de irregularidade e ilegalidade envolvendo o ex-governador. O BEP argumenta que Cabral é alvo de perseguição. No entanto, no passado recente, outras varreduras e blitzes também encontraram irregularidades em presídios e celas de Sérgio Cabral Filho. Uma cinemateca que pertenceria a Cabral foi encontrada em Benfica, um presídio da Zona Norte do Rio de Janeiro. E numa outra blitz, os agentes encontraram camarões, queijo, cujo quilo custa mais de 300 reais e outras iguarias dentro da cela do ex-governador do Rio, Rodrigo Fioca.